Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, estamos começando mais um Aqui Pode, o podcast do Aqui Notícias.com que hoje vai falar um pouco a respeito da Black Friday, né, esse período em que as pessoas vão para as ruas, vai para a internet para poder comprar produtos mais baratos. E quem vai conversar sobre esse assunto com a gente hoje é o doutor Leonardo Machado, ele que é advogado e vai trazer alguns esclarecimentos para que você não caia em golpes e termine transformando esse momento que deveria ser de prazer em prejuízo. Olá, doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Flávio. Boa tarde para todos que estão nos assistindo, né, acompanhando aí esse podcast. Queria primeiro parabenizar o músico, que hoje é dia do músico, dia 22, né, eu como músico também, então não poderia esquecer de parabenizar os músicos. Ok, ok. E assim, doutor, a gente sabe aí que, inclusive nas lojas de música também, acontece muito, né, assim, algumas práticas que o comércio, ela termina adotando por conta desse período da Black Friday, né, onde as pessoas são incentivadas a irem para as ruas, né, ah não, produtos mais baratos, né, produtos mais em conta em relação aos preços comuns. Mas assim, a gente sabe que existem golpes, existem práticas, mas muitas das vezes as pessoas que são mais leigas, elas não sabem nem mesmo quais são essas práticas, né, porque essas práticas elas terminam aqui ficando um pouco camufladas. Eu queria que o senhor esclarecesse para a gente, né, como um consumidor comum, ele pode identificar quais são essas práticas. Muito bem, é, o que acontece? A Black Friday, na realidade, ela é uma promoção que nós puxamos lá dos Estados Unidos, né, uma queima de estoque daquilo que foi comprado pelas lojas durante o ano, né, e estão querendo chegar antes do Natal e poder queimar esse estoque para poder ter novos produtos, para poder serem comercializados. Só que, infelizmente, são adotadas práticas, é, podemos dizer, abusivas, de má fé do comerciante, né, do fornecedor do produto ou serviço que é comercializado, né, compras casadas, que muitas das vezes é empurrado para o consumidor, né, e o que mais acontece na Black Friday, que a gente vislumbra mais, é o quê? Um pouco antes do anúncio da Black Friday, essas lojas, né, a gente está falando assim, mais utilizada em produtos do que até em serviços, então essas lojas, o que elas fazem? Elas aumentam o preço daquele produto que elas vão colocar em oferta, na chamada promoção, e quando estiver chegando no dia, abaixa esse valor, reduz esse valor, dando uma falsa impressão ao consumidor final, somos nós, que ele está fazendo um grande negócio ali, mas na realidade ele está caindo, muitas das vezes isso não é, lógico gente, não podemos generalizar, não é a prática adotada por todas as lojas, existem lojas realmente sérias que fazem a Black Friday da forma correta, mas uma parcela bem significativa aí do comércio acaba adotando essa prática, né, e aí o consumidor final, nós temos que ter essa noção, dá uma olhada no preço um pouquinho antes, você sabe que vai ter Black Friday, final do ano a gente sabe que vai ter, dá uma olhadinha no preço antes, dá uma olhadinha no preço em sites confiáveis, para você saber se você não está entrando na realidade no popular conto da carochinha. Entendi, agora aí também as pessoas estão começando a se adaptar à compra pela internet, né, a gente sabe que assim, lá tem preços bem mais em conta e tal, só que assim, muitas vezes o preço do produto, ele é baixo, mas assim, o frete vai lá para cima, essa também seria uma prática abusiva, como é que isso vê esse conteúdo? Sim, o que acontece, que a gente vislumbra nisso aí, existem lojas, vou dar um exemplo assim de lojas que tem tanto física, quanto no seu e-commerce, né, um exemplo, vamos botar aqui, lojas americanas, ela tem, aqui em Cachoeira nós temos lojas físicas e tem e-commerce, e se você for olhar, o preço pela internet é mais em conta do que se você for comprar na loja física, né, então por quê? Na loja física, muitas vezes o produto já está ali, né, então você já retira esse produto imediatamente na hora da compra, se for o caso, por exemplo, uma televisão, você vai retirar ali na hora, uma geladeira, uma máquina de lavar, já pela internet você vai ter esse prazo para poder te entregar, então não tem a pronta entrega para você, né, e a questão do frete, muitas das vezes é cobrado um frete, um valor bem maior, entendeu, e jogando essa responsabilidade para o consumidor, né, então você tem que ficar atento ao valor do frete, se não está abusivo, não é ilegal, né, vamos deixar bem claro, não é ilegal a cobrança do frete, né, não é ilegal, mas a prática abusiva desse valor, sim, né, então, muitas das lojas até não cobram frete, dependendo do valor da compra do consumidor, o frete sai grátis, teoricamente grátis, porque com certeza nenhuma empresa vai trabalhar contra ela mesma, então quando ela fala que o frete está grátis, porque o frete já está incluso ali no valor do produto que ela está ofertando, porque ela não vai, você imaginou uma loja grande de grandes proporções, não cobrar frete para entrega para o Brasil inteiro, o prejuízo que ela vai ter, então na realidade esse valor do frete já está incluso ali quando se fala frete grátis, frete grátis, então o consumidor tem que ficar atento nisso aí também. Certo, doutor, assim, a gente já vai entrar na questão de quais são, né, como as pessoas, assim, ah, caí numa prática dessa, né, como é que eu faço para poder, no caso, garantir os meus direitos, mas antes da gente entrar nessa questão, tem uma outra prática, né, muito comum, muito mais voltada para a parte online, que eu gostaria de tratar aqui com o senhor, que são os sites falsos, né, também, assim, principalmente nesse período agora da Black Friday, eles, essa prática, né, de sites falsos comercializando coisas aumenta muito, então, assim, é uma prática muito comum, não é? Com certeza, aí a gente vai entrar mais, até saindo um pouco do campo do CDC, né, e entrando no campo do código penal, né, porque aí são, na realidade, são crimes, né, que são, que ocorrem, né, práticas criminosas, né, muitas vezes, crimes cibernéticos, né, onde realmente são copiados, é, páginas de forma, assim, que nós que somos leigos, né, eu tenho conhecimento do jurídico, você tem conhecimento da comunicação, mas nós não somos expert aqui em tecnologia, né, então, é facilmente lubridiado, né, o consumidor é facilmente lubridiado por isso, então, algumas práticas que nós temos que adotar, olhar, na realidade, você até antes, gente, conversando aqui, você falou sobre o cadeadinho que tem lá, olhar, ver se tem aquele cadeadinho, tendo aquilo lá em cima no campo do site, já tem uma garantia a mais, né, procura, é, em outra, vai no Google e procura, é, por exemplo, ah, eu fui no, no site de uma loja, vamos botar aqui, Sendas, né, antiga Sendas, que fui lá e achei aquela senda, procura ver se tem outro site igual aquele, né, pra você sempre tá precavido, pra você não cair, porque quando você cai num site desse, é, são coisas, as consequências são muito grandes, você clicar num site desse, é, pode tá copiando se você tiver com seus dados bancários e hoje, em dia, os nossos dados bancários estão aqui, no nosso celular, no nosso smartphone, porque você faz transferência bancária pelo celular, hoje em dia quase ninguém anda com o dinheiro na carteira, né, eu particularmente não ando com o dinheiro na carteira, então a maioria das coisas que você faz é pagamento, via ali no seu aplicativo do banco que tá no seu celular, então, muitas vezes, ao entrar, você pode ter seus dados copiados, clonados, ou então até mesmo, se não é esse caso, ah, vou pagar em boleto, aí emitem um boleto falso pra você, então é bom você olhar também lá, pra quem você tá pagando o boleto, no campo do boleto vem, né, pra ver se realmente aquele CNPJ existe, né, e você pegar e olhar aquilo ali, porque se você pagar, muito dificilmente você vai conseguir reaver aquilo, existe a possibilidade, sim, de acionar na justiça essas lojas, porque também é dever da loja ter um site protegido, é dever do banco ter a proteção no site, então isso tudo, mas é uma questão judicial que você pode ou não conseguir na justiça. Entendi, entendi. Então, assim, nesse sentido, o consumidor, aí vamos falar um pouco mais das lojas físicas, né, diante do período, o consumidor, ele foi, identificou a fraude, ou identificou que, assim, ah, não, eu fui lesado, né, quais são os caminhos que ele tem, né, do ponto de vista legal, pra poder ter os seus direitos assegurados. Muito bem. Loja física. A lei, né, o Código de Defesa do Consumidor, eu vou até dar uma lida aqui, no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, por quê? Esse artigo 6º aqui, ele fala o seguinte, são direitos básicos do consumidor, então eu não vou ler todo, porque é muito extenso, né, mas você tem lá os incisos que falam sobre os direitos do consumidor. Ó, a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços assegurados, isso tem que ter, né, a informação adequada e clara daquilo que você está comprando, daquilo que, do serviço que você está adquirindo, né, então isso tudo tem que ter lá. Então, se você foi comprar um certo equipamento, vamos botar assim, eu como músico, eu fui comprar um instrumento musical, e eu chego lá, eu compro um instrumento musical, onde fala comigo que eu estou comprando um teclado de tal características, e eu chego em casa, esse teclado não está funcionando, ou não está entregando aquilo que realmente foi prometido na venda. Então, você tem o direito de reclamar por isso, trocar por outro produto, ou até mesmo reavir o seu dinheiro que você gastou ali. Muitas vezes, eu costumo falar que o melhor, a melhor forma para se resolver é tentar resolver amigavelmente, né, mas infelizmente, muitas das vezes, a loja acaba querendo, por ignorância do, vamos botar assim, ignorância que eu estou falando é da forma de falta de conhecimento, do consumidor, aquele gerente daquela loja tenta lubridir a ele. Então, o campo mais fácil para aquele consumidor, principalmente o consumidor mais carente, que de repente não tem condição de contratar um advogado, né, ele não tem muito esclarecimento, gente, procure o PROCON de sua cidade. Procure o PROCON de sua cidade, porque o PROCON, ele vai, ele vai atrás daquilo ali e vai resolver o seu problema. Seja devolução do seu dinheiro, seja por troca do produto que você adquiriu, né, ainda aplicar multa para aquela loja que agiu errada, de má fé. Então, para esses consumidores, vamos botar assim, mais carentes, eu indico isso, você não tem condição de contratar um advogado, procure o PROCON, o órgão responsável da sua cidade, que ele vai te dar as orientações corretas. Entendi. Nesse caso aí, foi para lojas físicas. E assim, como é que funciona para as lojas online, né, no caso da internet? É da mesma forma? Da mesma forma. Da mesma forma. inclusive a internet, né, você, acho que você vai até abordar isso, né, sobre a desistência da compra, né, você tem especificamente hoje, proteção legal sobre isso. Ah, bacana, bacana. Assim, a gente sabe que dentro do código de defesa do consumidor, tem várias garantias, né, e tem algo interessante nesse sentido, que é um direito do cidadão, assim, eu não sei se, assim, acho que quase ninguém sabe disso, né, que pouquíssimas pessoas param para ler o código de defesa do consumidor, é até um hábito que a gente deveria cultivar mais. E é obrigatório todo estabelecimento comercial ter. Aham, aí tem algo interessante lá dentro que eu quero que o senhor explique, é a questão do direito do arrependimento. Isso. O que seria esse direito do arrependimento? O direito do arrependimento é muito utilizado na compra online, virtual, né. O que acontece? Você comprou um produto, né, e você se arrependeu daquela compra ali, não é aquilo que você esperava que fosse, não entregou aquilo que você esperava entregar, né, ah, poxa, olha, eu me arrependi da compra, eu comprei achando que a cor dele era tal e na realidade não é isso aí, não é essa cor que eu estava esperando que fosse, então eu me arrependi da compra. Você tem o direito até sete dias, são sete dias garantidos pela legislação, desse arrependimento. Aí você tem que informar a loja que você comprou, a loja virtual, desse arrependimento e a partir desse momento você tem o direito da devolução, se você já pagou, daquele valor ali, né, se você não pagou, se de repente entregou e está no seu cartão de crédito, pagou o cartão de crédito, vai cair na fatura de ter o estorno daquele valor ali. Então assim, é garantia, garantia pelo código de defesa consumidor, até uma inovação por causa das compras virtuais que começaram a ocorrer de forma assim muito escalonada, né, de um tempo para cá. aí se teve essa modificação no código de defesa do consumidor para ajudar o consumidor que é o hipossuficiente do caso ali, né, que a gente chama. O que seria o hipossuficiente, doutor? É quem tem menos poder, né, não tem como comparar eu, Leonardo, consumidor final com uma Ponto Frio. Ponto Frio nem existe mais, né, vamos botar com alguma outra loja, uma Itapuã, uma Elmo que a gente tem aqui na nossa cidade, né, não tem como comparar, eu sempre serei o hipossuficiente da história. Entendi, entendi. Ainda falando a respeito das lojas físicas, né, a gente compra no final de ano, assim, jogando um pouco para frente, né, novembro, dezembro, a gente sempre encontra muitos problemas no que diz respeito a trocas, né, essa questão de trocas nas lojas, assim, eu queria que o senhor falasse do ponto de vista legal a respeito disso, né, porque sempre as lojas às vezes se recusam a trocar, tem períodos ali, aí a pessoa vai lá no período, às vezes a loja diz, não, você veio no período, mas o produto está com a varia, eu não vou trocar. É, vamos lá, é, são coisas, são práticas que são erradas, né, até práticas que algumas lojas colocam assim, não trocamos produtos sábados, isso é ilegal, não existe isso, entendeu? Não trocamos produto na data tal, só de horário tal, isso não existe, isso é ilegal, né, então assim, o que é muito utilizado, a gente está fazendo uma queima de estoque aqui, aí chega para o cliente e fala assim, a gente não troca porque queima de estoque, está errado, né, é lógico que você comprou um calçado e não tem mais aquela numeração de repente que você queria, você não vai encontrar aquele calçado, você vai trocar por outro produto, naquele valor que você comprou, né, existe também trocas que a gente chama assim, direito decadencial e o direito de prescrição, né, prazo decadencial e prazo de prescrição. Quando é produto que ele tem um certo período, por exemplo, assim, de consumo, roupa se deteriora, alimento se deteriora, né, você tem pelo Código de Defesa do Consumidor até 30 dias pra você requerer né, aquela devolução, pra você requerer que você não quer mais aquele produto ali, né, quando é algum produto que não seja de, bem assim, de consumo perecível com mais facilidade, são 90 dias, um prazo decadencial que a gente tem pra poder acionar na justiça, se for o caso, né, então assim, em relação a trocas nesse prazo, que é muito utilizado muitas das vezes também, a loja, ela dá um desconto, né, principalmente na Black Fry, deu desconto aqui, então esse desconto aqui, por eu estar dando esse desconto, olha, eu não troco produto, isso é ilegal também, não interessa se você tá dando desconto, você vai trocar, ah, não tenho mais, olha, eu comprei um aparelho, eu comprei um notebook numa loja tal, e não tem mais aquele notebook, o notebook, o valor do notebook era 3.500 reais, porém, com o desconto da Black Fry, eu paguei 2.500 reais, então você vai trocar por um produto no valor do que você comprou, que você pagou, você não vai querer também trocar o produto que você pagou 2.500 por 3.500, aí também você não pode, né, o que é muito utilizado, e aí depende muito, até o próprio loja de defesa do consumidor fala isso, depende muito de como foi a negociação entre o vendedor e o consumidor, por exemplo, a loja tem alguns produtos que estão com pequenas avarias, uma geladeira que está com amassado, que está com arranhado, um fogão que está com amassado, um arranhado, aí a pessoa chega lá muitas vezes utilizado como um produto que chama de vitrine, né, chega lá, pô, quero comprar tal, tal, mas está caro, ele falou assim, olha, eu posso te vender isso aqui, porém, ele está com essa avaria, eu vou te dar um desconto por causa dessa avaria, se faz todo o procedimento, se verifica se está funcionando, não é porque está amassado que a geladeira não vai funcionar, não vai gelar, está funcionando, então, aí naquele momento ali, você aceitou aquele desconto por causa daquela avaria, você não pode requerer uma troca depois daquele produto por causa daquela avaria que você concordou, você pode requerer porque não está funcionando, fora daquilo ali, fora daqueles termos que você colocou junto com o vendedor, então, são práticas que são utilizadas por causa desses descontos, principalmente em final de ano. Entendi, tem algo que é muito comum também, principalmente esses vendedores de eletro, eletrônicos, assim, eles costumam abordar o cliente e aí o cliente comprou um determinado produto, e aí eles usam muito esse termo, ah não, pague mais X para ter mais X tempo de garantia, é o que eles chamam de garantia estendida, isso é legal, doutor? Gente, isso aí é o que a gente chama de compra casada, né, a compra casada, você, quando se oferece para você e você aceita, é uma coisa, né, agora, quando é embutido isso, empurrado isso para o consumidor, aí já é ilegal, aí você está obrigando, e a partir do momento que você vende aquilo ali na sua, no seu estabelecimento, você é responsável por aquilo ali também, entendeu, então assim, por isso que a gente chama de compra casada, quando você compra um produto e você vende a garantia estendida, que é o que é mais utilizado, principalmente no termo de eletroeletrônicos, você é responsável por essa garantia estendida também, porque você é quem vendeu, entendeu, então assim, é uma prática realmente muito utilizada, muito utilizada, eu quando fazia faculdade ainda direito, e eu fazia muitas audiências no PROCON como preposto, né, de algumas empresas, a gente via muito isso, né, e o PROCON sempre trabalhou muito em cima disso aí, nessas audiências da compra casada, então assim, quando é ofertado pra você, olha, Flávio, eu tenho aqui esse celular aqui, e a garantia dele é de um ano, mas cara, se eu fosse você, eu compraria, eu tenho uma possibilidade aqui de estender a garantia por dois anos pra você, se eu fosse você, eu compraria, porque passou esse um ano, se der qualquer probleminha aqui no seu celular, você ganha outro novinho, você só vai pagar X por mês, e tá te oferecendo isso, não tá? Se você aceitar aquela loja aí que tá te oferecendo isso, ela também é responsável, porque ela tá vendendo o produto dentro da loja dela. Entendi. Tem uma outra situação, doutor, assim, eu sei que, mas tá dentro, né, foge um pouco do campo da Black Friday, mas assim, tá dentro porque é um produto que o banco oferece, principalmente esses bancos digitais. Tem sido corriqueiro receber mensagens do banco dizendo assim, ó, pague X reais pra poder ter sua conta mais segura, no caso, ou seja, um seguro da conta. Ah, em caso de roubo XYZ, você pagando esse valor mensal, você tem determinada segurança na sua conta, mas esse não deveria ser. É, isso aí, assim, na realidade, quando você... Seu obrigação do banco, né? Quando você abre uma conta no banco, o banco é obrigado a te dar o seguro daquilo ali, né? Como é que eu vou cobrar pra te dar mais seguro de uma coisa que eu sou obrigado a te dar? Sim. Né? Então, assim, e tem que até tomar cuidado que muitas vezes nem é o banco também que manda essas mensagens, Então, você tem que tomar muito cuidado com isso também, mas é a prática, ao meu ver, abusiva, de cobrança de uma taxa a mais pra você poder desfrutar de uma coisa que você já deveria desfrutar. Exatamente. Exatamente. Então, doutor, nós já estamos finalizando o nosso bate-papo, mas, assim, a título de esclarecimento mesmo, né? Às vezes, as pessoas vão tão aflitas, né, pra comprar o produto na loja, ah, não, tá barato, só tem esse e tal, tanto que as lojas enchem e tal, e elas nem atentam pra essa questão dos direitos, dos erros e tal, né? É, o consumidor que você tá falando, né? Isso, o consumidor. É, o consumidor, a gente é pego muito pelo nosso olho, né? O visual. Por isso que as lojas, elas investem muito no marketing, no marketing visual. uma coisa é você falar, passar um carro de som falando, ah, a gente tá com uma promoção aqui de notebook tal, de celular tal, outra coisa é aquela propaganda que você vê, que ele tá te mostrando ali, então, você é impactado pelo visual ali. Então, aí, o que que muitas vezes eles colocam? você vai pagar apenas tanto por mês, só que ele não te informa qual o valor final daquilo ali. Então, muitas das vezes o consumidor é pego nessa prática e o Código de Defesa do Consumidor diz que você tem que ter tudo discriminado, entendeu? O valor à vista, o valor a prazo, quanto você tá pagando a prazo, quanto de juros você tá pagando naquilo ali. Então, isso tudo tem que estar discriminado no produto, quando você vai comprar o produto. Por exemplo, o combustível, no seu cupom fiscal tem que vir até quanto de imposto você tá pagando ali. Sim. E uma coisa que você tem que deixar bem claro, cobrar a nota fiscal, porque a nota fiscal é sua garantia. Sim. entendeu? Você tem que ter a nota fiscal desse produto que você tá comprando. Então, porque é uma garantia que você tem pra você, se precisar, acionar na justiça por causa dessa nota fiscal. Sim. Né? a minha sugestão para o consumidor é cuidado com a empolgação, né? Porque muitas vezes a empolgação nos leva a cometer erros crassos, erros simples que a gente não tá vendo porque a gente tá tão empolgado e a gente acaba caindo ali naquela, naquele erro. Quem nunca comprou uma coisa que não precisava comprar? Sim. Eu mesmo já fiz isso várias vezes. Exatamente. Quem nunca comprou algo que ah, não tô precisando mas vou comprar. Né? Porque e quando comprou comprou porque achou que estava fazendo um grande negócio mas não percebeu que por trás daquilo ali existia uma coisa que você tá pagando e nem sabia tem aquela questão das cláusulas pequenas letras pequenas ali aquilo ali é muito perigoso muito perigoso né? E assim às vezes o consumidor pega o papel ali o contrato assina e nem lê por conta da euforia da agitação lá na hora vou pagar só tanto por mês ah, isso aí é tranquilo e às vezes sabe o que eu percebo que existe eu não sei também se o vendedor é instruído a isso não sei mas às vezes o vendedor ele não não orienta o consumidor ah, não lê aí antes de às vezes eles falam lê aí mas sabendo que o comportamento do tende a não ler por conta do ambiente e tudo nada é propício pra leitura daquilo ninguém lê ninguém lê quando você você vai pegar alguma coisa você vai comprar ali vou dar um exemplo carro automóvel quem lê o contrato quando você compra um carro financiado quem lê o contrato do financiamento é que a gente tem isso né e aí você tem pouco tempo você já passou duas, três horas ali entendeu então eu estou falando assim a gente tem que procurar locais que a gente acredite e confie que você não vai ser lubridiado e ter essa essa calma ah, beleza o preço à vista disso aqui é dois mil reais pô, mas aqui tá a prazo aqui eu não tenho dois mil reais pra pagar mas tá a prazo aqui ah, falando pô, eu só vou pagar dezesseis parcelas de duzentos reais você tá pagando muito mais do que o valor do produto então sempre tem essa cautela certo ok doutor só pra gente finalizar eu vou franquear pra que o senhor possa fazer as considerações finais né e assim eu queria muito que o senhor pontuasse pra o nosso internauta né essa questão não só de quando for as compras ficar atento a questão dos seus direitos não não só isso mas também os deveres exatamente bem primeiro eu queria agradecer o convite que foi feito né tá aqui nesse espaço agradecer a todo mundo que tá nos assistindo aí e espero ter conseguido trazer para os telespectadores aí os ouvintes um pouco de esclarecimento né o que a gente o que eu quero mais passar para vocês é o cuidado que devemos ter nessa situação principalmente da Black Friday né o cuidado que a gente tem que ter sobre realmente aquilo ali é o preço realmente tá correto será que realmente tá tendo essa promoção ou eu tô sendo apenas enganado por um marketing muito bem feito será que o produto que tá sendo negociado ali vendido ali realmente vai suprimir as necessidades e quando você for ter realmente noção do seu direito para você não ser lubridiado ali enganado pelo pela pessoa que tá trabalhando ali né e também ter noção dos seus deveres como consumidor né então o consumidor também tem deveres né ó eu comprei esse produto aqui e eu por um mau uso meu do produto eu acabei estragando o produto então aí infelizmente a culpa vai ser do 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 consumidor do consumidor né então tem os seus direitos sim mas porém tem os seus deveres né e uma coisa que a gente tem que deixar bem claro também o consumidor por ser como eu tinha falado aqui anteriormente ser a parte hipossuficiente dessa relação de consumo nós no direito eu até não queria utilizar termos jurídicos mas tem que falar no direito a gente usa como se fosse o a inversão do ônus da prova só pra deixar o consumidor atento a isso o que que isso significa doutor quando eu vou para uma ação judicial como consumidor é vou botar aqui quando alguém me acusa de alguma coisa esse alguém tem o ônus da prova ele tem que provar que eu fiz aquilo ali no processo criminal que é a minha especialidade quando o ministério público acusa o réu o ministério público que tem que provar que aquele réu cometeu aquilo ali quando é relação de consumo o ônus da prova de provar que o consumidor está errado é do fornecedor aí inverte não é eu que tenho que provar que o produto que eu comprei veio com defeito e que o defeito é um vício interno que eu não percebi mas é a empresa que me vendeu que tem que provar que aquele defeito foi ocasionado por mim então só pra consumidor ficar atento a esse direito que ele tem que é basilar no código de defesa do consumidor mais uma vez muito obrigado obrigado a todos que estão aí e eu tinha esquecido gente hoje é aniversário da minha cunhada Carla Carla Santana um abraço Carla valeu obrigado pessoal valeu doutor e assim a gente finaliza mais uma edição do Aqui Pode podcast do Aqui Notícias ponto com lembrando que se você ainda não é inscrito ou inscrita inscreva-se em nosso canal ative o sininho pra receber as nossas notificações um abraço e até a próxima para receber as nossas notificações vamos lá Tchau.